Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite, salve o mundo! E hoje galera, eu vou trazer pra vocês aqui o review da 12 da nova lhama espiã, tá? É a intimidadora. Bom galera, eu já deixei a minha full lendária aqui e eu vou mostrar pra vocês como que eu deixei a minha. Eu deixei a minha com um dano crítico, um crítico, elemento de energia, eu deixei a minha, né? Mais um dano crítico e um dano, tá galera? Eu queria ter pego essa 12 aqui com aquele novo benefício de ficar parado, mas tudo bem, a gente não pegou. Vamos fazer um review com essa aqui mesmo, porque se eu fosse ficar esperando pra pegar a outra, demora muito e vocês acabam ficando sem o meu vídeo de review, no caso, né? Então a minha ela vai dar dano de lerdeza. Bom, visto então a arma e como eu deixei a build, vou mostrar pra vocês aqui a build de heróis que eu vou estar utilizando com ela, tá? Minha build de heróis vai começar como comandante, o Raptor, que vai aumentar o dano crítico da minha arma em 225%. Meu benefício de equipe eu vou deixar muita calma nessa hora, que quando os inimigos me atacam em corpo a corpo, eles são congelados e os monstros da neva são desacelerados, como eu vou estar num constante combate corpo a corpo, vai me dar muita vantagem esse benefício. Aqui na minha equipe de suporte, eu vou estar com a minha caçadora de cabeça estilhaço, que vai me dar o benefício cartuchada, que vai aumentar o dano da minha espingarda em 17%. Vou utilizar o meu jonesi patrulheiro caveira, que vai me dar o benefício armado e recarregado. Após recarregar, aumento o dano da arma em 15% por 5 segundos. Vou colocar aqui também o meu cavaleiro do pântano, que vai me dar o benefício surpresa sobrenatural, que vai aumentar o dano contra monstros da neva em até 42% com base na vida faltando, beleza? Vou estar aqui com a minha queen palco principal, que vai me dar o benefício subwaffles, que eu vou coletar metal e vai ter uma chance de vir ao subwaffle. Subwaffle vai me dar um aumento de 50% de dano e velocidade de ataque corpo a corpo em 32%, beleza? E aqui por último eu vou estar com o sobrevivencialista pra ir regenerando minha vida com as eliminações, beleza? Então ele vai curar 39 de vida base ao longo de 3 segundos. E aqui nas espacias de jovens eu vou deixar a torreta flutuante e o surto de adrenalina. Vou entrar numa missão 140 aqui rapidinho. Pra gente já fazer o review. Vou entrar em uma... Eu vou entrar nessa daqui de sobrevivente, que eu acho que essa aqui vai ter smasher, né? Ou não. Vou entrar nessa de van aqui, ó. E assim que eu entrar na missão, já volto com vocês. E outra coisa, galera, lembrando, por favor, se o vídeo tá sendo útil pra você, não esquece de deixar o like, que é uma coisa que me ajuda demais, tá rapaziada? E outra coisa, se é novo no canal, aproveita e já se inscreve aí e ativa o sininho pra você não ficar por fora das notificações, beleza rapaziada? Assim que eu entrar na missão, já volto com vocês. Bom, galera, já entramos aqui na missão. Vamos já caçar as carcaças aqui pra gente eliminar. Vamos pegar primeiro aqui, ó, um subwaffle, né? Já pegamos cinco ali, oito, deu bastante já. Já vamos em busca de carcaças, né, mano? Vamos dar uma lida aqui primeiro no benefício também, né, ó. Espingarda Operações Especiais. Espingarda com ação por pressão que causa alto dano e repulsão com uma cadência de tiro lenta, curto alcance e tamanho de pente limitado. Bom, isso aqui é uma coisa também que não vai atrapalhar tanto nos nossos testes, né? Vamos catar mais um subwaffle aqui, que agora naqueles ali não deu nada. Aí, beleza, vambora. Vamos caçar... Vamos caçar nossas amigas aqui, as carcaçinhas, né? Onde estamos? Vamos procurar. Não vou nem atirar com ela agora, porque eu quero atirar na hora que for começar. Não vou também fazer baú agora. Vamos dar um... Meu Deus. Muito forte. E ela ainda parece que ela tem... Tá atravessando, né? Vamos lá. Ah lá, ainda o bom é que ela dá uma lerdezinha, né, mano? Mas eu queria a minha com aquele benefício de... De ficar parado pra testar melhor, né? Porque provavelmente é porque vai lançar alguma coisa que vai fazer esse negócio do... Dos benefícios aí do ficar parado. E aí é porque vai lançar algum benefício de equipe parecido pra você ter que usar, ser obrigado a usar essas armas de ficar parado. Vamos continuar testando aqui. Galera, é uma arma que tá muito forte, sim. E tem o meu benefício também que me ajuda, né? Que eu fico em muita calma nessa hora. Só que tem hora que parece que não pega o dano real dela, né? Deixa eu ver. Olha aí, ó. Não tá pegando o dano, ó. Tá vendo? Eu dei dois tiros na carcaça ali e não... Não deu dano. Por que será? Eu não sei, né? Vamos ver. Aí, ó. Tá contando, mas... Não, agora foi. Contou, mas na hora não deu dano, né? Vamos ver se a gente acha um... Um smasher, uma carcaça maior. Ou um monstro da névoa também que seja, né? Porque esses pequenos aqui não... Não dá pra testar muito bem pra ter noção da... Da força real, mas... É um agrupamento pequeno também, né? Vamos ver se... Apesar que não vai sair um monstro da névoa disso aí. É um agrupamento muito pequeno. Ela também tá com o carregamento muito lento. Essa bruxinha que é a mais chata do negócio, né? Vamos... Acabar com isso aqui logo. Matar pelo menos essas bruxas aqui, velho. Essas bruxas aqui agora com esse... Monte de respaldo de bruxa que já ficou chato. Opa, achamos um smasher. Eu vou sair daqui pra esse agrupamento reiniciar. Eu quero só o smasher. Não, na verdade, vamos matar isso aqui logo? Eu quero só o smasher. Eu quero só o smasher agora, não quero as outras carcaças. Olha, sem querer aqui a gente acabou achando o smasher. Sem querer aqui a gente acabou achando o smasher, galera. Então vamos... Vamos aproveitar, né? Não é sempre que... Que temos essa oportunidade. Vamos lá. Comer um negócio desse aqui. Não é, smasher? Você vai pra lá. Deixa eu matar primeiro o pequeno ali, ó. E esse smasher, dá o target, vem voando pra cá. Pronto. Ah é, tem um bichinho aqui, né? Oxe! O bichinho sumiu ali na hora que eu fui matar ele. Bom, agora temos o smasher pra gente aqui. Nossa, foi... Vou bem dizer, metade da vida do smasher, velho. Caramba! Será que você soltar, dá um grito de guerra aqui e comer um subwoffo e termina de matar? Vamos ver. Vamos esperar ele dar o target pra ele ficar parado. Boa. Eita! Acertou eu ainda? Bom, vamos ver aqui, ó. Vamos esperar ele descer dali também, né? Vamos ver aqui, deixa ele dar o target de novo. Vamos lá, smasher. Nossa senhora! Meu deus, velho! Caramba, rapaziada! Olha! Isso aqui tá... Tá forte, hein? Tá muito forte, mano. Vamos ver se a gente acha mais um. Se a gente achar mais um pra, tipo, dar um tiro nele pra testar logo de cara antes de dar algum tiro. Já usar o subwoffo, comer o subwoffo e usar o grito de guerra. Porque, mano, ficou muito OP. Caramba, velho. Muito forte, galera. Eu não vou nem testar no monstro de nevo, porque... Se fez aquilo ali com um smasher, velho... Você imagina o que não vai fazer com o monstro da nevo? O monstro da nevo vira pó. Coitado. Meu deus, velho. Ficou muito monstro, rapaziada. Muito monstro. Bom, eu não tô achando o smasher, mas eu vi o monstro da nevo ali do lado. Eu vou lá... Dar um tirinho nele. Vamos ver aqui se eu consigo já... Atrair pra cá essas carcaças menores. E matar esses menores aqui sem... Matar os menores sem... Sem acertar o monstro da nevo, né? Vamos, monstro da nevo. Fica aí quietinho, vai. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Essa... Mano, tá muito forte. Tá muito forte, galera. Uma 12 muito boa. Aconselho vocês a aprimorarem a de vocês aí. Tá muito forte, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deu pra testar a arma bem aqui. Ficou muito boa. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. O vídeo vai ficando por aqui, galera. Não esquece de deixar o like. Que vai me ajudar bastante. Se o vídeo foi útil pra você aí, galera. Não esquece, tá? Se não foi útil você achar que... E você gostou do mesmo jeito aí. Deixa o like também. Outra coisa. Se é novo no canal, se inscreve. Se não estiver utilizando a tag de nenhum criador de conteúdo na loja aí, galera. Usa a minha tag lá. Que vocês também vão estar me ajudando bastante, tá? Jair Fernandes, tracinho, yt. Tudo maiúsculo. Ela tá na tela pra vocês aí também. No cantinho embaixo aí, ó. Só usar a tag lá. Que vai estar me ajudando muito, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E fui!